Brunete, pra Carol, ele comigo agora que eu anunciei. Meu amor, tudo bem? Tudo ótimo. Você viu o Eric Jacquin aí? Nossa, eu adoro ele, mas o melhor episódio com ele, Amaury, foi uma gravação de Mulheres Ricas, que a gente foi fazer uma degustação no restaurante dele, e ele mesmo veio servir um caviar dentro de um ovo, todo maravilhoso, e ele derrubou tudo em cima de mim. Adoro! É mesmo? Juro, tiveram que cortar, porque ele falou, por favor, cortem, não ponham isso, ele ficou tão, tão assim. Ah, não, se acontece no meu programa, vai pro ar. Mas a coisa mais bacana que aconteceu, eu fiquei esperando, ah, não sei quem cortou, mas eu queria pegar um pedacinho e guardar pro resto da vida, foi tão bonitinho, adorei. Brunete, a experiência de Mulheres Ricas foi bacana pra você, não é? Foi muito boa, Amaury. Foi legal pra você, experimentou. Olha, primeiro, eu não queria fazer, porque quando foi assinar o contrato, tinham falado que era Real Housewives. E depois, quando eu fui ler, porque eu leio tudo, Mulheres Ricas, eu falei, bom, eu vou ter que pagar o sequestro com um cartão de crédito, porque de rica não tem nada. Foi legal, foi divertido. Mas eu amei, Mari. Foi divertido. Amei, e o pessoal pôde me enxergar de uma outra maneira. Porque muita gente, quando enxerga, Brunete, arquiteta, acho que não é acessível. Acho que eles me viram mais lá do mulher. Que linda, Brunete. Obrigada. Adorei o seu alligator. Você gostou. É um jacaré ou é um crocodilo? E eu acho que é um alligator, eu acho que é um jacaré mesmo, porque é do Butler Wilton, que é aqueles caras malucos que fazem uns broches doidos. Muito legal. Não é divertido? Muito legal. Obrigada. Muito legal. Brunete, eu tô um pouco triste, porque eu fiquei sabendo que você perdeu a Sissi. Você viu, Mauri? Eu fiquei tão triste. Você tava há 17 anos com a Sissi. É. A Sissi é uma cachorrinha linda, que a Brunete tinha, uma malteza, não é? Uma malteza linda. Morreu? Eu assim, ela teve uma anemia, ela tava ótima, mas ela teve uma anemia e em uma semana eu perdi a Sissi. E eu fiquei assim, pra morrer, mas olha, nem um, acho que um filho teria doído assim, porque ela era um pedaço de mim, né? Agora, a Sissi deve estar muito feliz, porque aqui na Casa Cor, que tá rolando, você fez uma casinha de cachorro em homenagem à Sissi, não é? Foi, Mauri. Se a gente tiver imagens, dá pra nós mostrarmos a casinha. Olha a casinha de cachorro, que linda. Tem até o quê? Tem tudo. Tem cômodos, tem... É isso? Porque assim, eu fiz um projeto pra Sissi, porque é meio surreal, né? A Sissi morreu, tá no céu, tá andando com duas pernas, só que ela é pequenininha. Então eu fiz um projeto na escala humana, uma casa bem moderna, que tem tudo, o living principal, tem a cozinha, onde ela cozinha, tem quarto, sala... Tem 200 mil reais. Porque eu nunca imaginei que uma casa de cachorro fosse custar tão caro, porque não existe imobiliário que você vai e compra, põe lá, você tem que mandar fazer tudo pequenininho, Mauri, mas você não tem... E a estrutura da casa, porque me deram a sarjeta, né? Faz aí, porque eu entrei por último, eu tinha saído da casa agora. Agora, Brilhante, você leiloou a casa e vai doar o dinheiro? Não, eu vou leiloar no final e queria dar pra uma ONG, várias pessoas estão me pedindo dos cachorrinhos que estão cegos, os cachorros que jogam fora, que eu não me conformo, então vou leiloar e aí vai pra uma... esse dinheiro vai pra entidade. Mas você tá falando que os materiais estão caros, né? Tudo é muito caro e tá tudo muito caro mesmo. Tá muito caro. Isso tá prejudicando a atuação dos arquitetos e decoradores? Eu acho que somos todos criativos e sempre conseguimos achar alternativas. Eu tô falando que na casa da Cice foi caro, porque eu tive que traduzir uma escala de humana pra um pra seis. E é muito difícil você encontrar... Tudo que você faz sob medida é caro, você vai no alfaiate sob medida é caríssimo. Você faz um móvel que você tem que fazer e refazer e refazer de novo, porque não ficou na estrutura que você quer e que ninguém nunca fez nessa estrutura, fica caro. Mas a economia combalida não tá prejudicando? Claro que sim. A economia do Brasil tá uma tristeza, né? Muito triste, Amor. E as pessoas que gastavam assim mais tranquilamente, hoje fazem a casa em mais tempo, levam mais tempo o arquiteto, a gente ganha muito menos dinheiro, porque tudo que você leva mais tempo sai mais caro, custo fixo, né? A Brunete veio ao meu convite pra falar sobre a mais importante feira do setor no mundo, eu acho, não é? A Feira de Milão. É verdade. Ela esteve lá, captou algumas coisinhas pra nós, pra vocês, não é? Mas antes de falar da Feira de Milão, eu quero perguntar das Barbies, porque a Brunete, aliás, o meu programa teve a primazia de mostrar isso lá atrás, quase que em primeira mão ou em primeira mão. Primeira mão, né, Amorim? Você tem quase 500 Barbies, continua? Eu tenho 485 hoje, com a minha, né, porque você sabe que eu sou a única brasileira que tem uma Barbie com o meu rosto, feito pela Matel. A Matel? Fez uma Barbie, quando fizeram a Barbie arquiteta, fizeram a minha, o meu rosto. Que legal. Agora, a Barbie continua na moda ainda? A Barbie sim, não, não, nunca vão trocar, inclusive a Barbie engordou um pouquinho agora, tem um pouco mais de peito, um pouco mais de bumbum, porque as meninas começaram a ficar anorexicas, então resolveram fazê-la um pouquinho mais cheinha, pra ninguém engordou a Barbie. A Matel engordou a Barbie pra poder combater a anorexia? É, porque é muito magra, né, ela é muito magrinha, então pra ficar mais parecido com a Brunete. Adoro. Gordinha! Você tá muito magra, hein, Brunete? Não, Amorim. Muito magra. É o que eu queria. Olha, Salão do Móvel de Milão, Salão de Móvel de Milano, é mesmo a mais importante feira mundial de design e criação em móveis e objetos, tem alguma outra que rivalize com Milão? Não, não tem, não, tem algumas que acontecem na Alemanha, nos Estados Unidos, mas não tem nada a ver com Milão, porque Milão é a capital do móvel e é a capital do design. Então, tudo que acontece em Milão, a gente não vai ver, o arquiteto não vai lá pra ver mobiliário, a gente vai ver pra... Eu acho que esse ano, o que arrasou mesmo, Amorim, foram as instalações. As instalações. Tudo que você vê aí, por exemplo, você vai ver o sofá, você não vê o sofá, você vê o sofá dentro de um espaço e as instalações esse ano eram qualquer coisa, assim, de morrer de, assim, de criatividade, justamente porque não tem tanta inovação imobiliário, as pessoas inovavam ao redor delas. O entorno, o entorno, você achou o máximo. Nossa, é tirar, porque é aí que você tira as ideias, é aí que você vê a tendência, é aí que você se encontra pra fazer um projeto bacana. E Milão dita moda, né? Dita tudo, Milão, adoro Milão, eu acho que é uma cidade bem séria nessa parte e todo mundo vai pra lá, porque todo mundo vai expor na feira. Agora, imaginem vocês que essa feira que a Brunet está chegando e nós já estivemos lá, já levamos vocês lá em anos passados, não é? Tem 200, 230 mil metros quadrados, participação de 2 mil expositores em 20 galpões. Eu já fui gravando, a gente fica dois dias pra poder conhecer metade da feira. É verdade. A primeira vez que eu fui pra Milão foi muito engraçado, porque você tem vários pavilhões e a primeira que eu fui foi o moderno, porque você acha que o moderno é o que é bacana. E o moderno é um horror, tem aquelas borboletas, umas cadeiras muito feias, tem umas coisas bem árabes, cama redonda. Porque o certo quando você vai pra Milão é procurar o design. Então, os pavilhões de design, que são vários, é onde se encontram as peças... Forna 7, por exemplo. Forna 7 não está dentro do pavilhão, que está fora, né? Está fora do pavilhão. Que a gente tem lá dentro, são todos, a Minote. Mas essa não é a marca feita à mão? Não, a Forna 7, ela tem uma loja, porque ele é todo artesanal. E a Forna 7 estava fazendo um lançamento exclusivo, que eu trouxe até umas fotos pra você aqui, maravilhoso. Não, você está falando, nós já estamos colocando, pode falar. São lindas, são umas estantes, todas pintadas à mão, são todas exclusivas, porque eles fazem uma pra vender, por isso fica caro, é um objeto do desejo. Então, tem escrivaninhas, tem mesas, todas desenhadas e depois esmaltadas com um artesanato mesmo. E hoje em dia eles não encontram pessoas. Tem os rostos, né? Tem os rostos. A marca ficou notabilizada por causa da estampa dos rostos. Hoje o Forna 7 morreu, quem cuida é o filho dele. Aliás, ele deu uma festa maravilhosa, que eu tive a honra de ter sido convidada. Durante o salão. Durante o salão. Foi uma festa que não tinha nada a ver com o salão, era uma festa só privê, mas tinha as pessoas mais incríveis, mais engraçadas que eu já vi. Assim, as roupas, com chapéu, com pluma na cabeça, mas não era assim, de casamento. Você nunca viu um cara com um negócio na orelha. Eu já vi de tudo. São muito excêntricos, excêntricos. Eu também já vi de tudo. Eu já vi de tudo. E o Tom Dixon? Olha, o Tom Dixon, ele fez um approach com... Tom Dixon é um designer britânico. Ele é maravilhoso. Ele fez um desenvolvimento junto com a Cisstone, que lançou uma cozinha maravilhosa, um desenho lindo, bem bacana. Mas o mais legal foram as luminárias que ele fez, sopradas de murano, vermelhas. E também as cadeiras hoje que estão usando muito altas, com espaldar muito alto, poltronas. E ele tinha todo um espaço dele maravilhoso, venda de objetos bonitinhos, porque isso também é fora em salone. Agora, eu queria colocar imagens. Você quer falar mais? Não, posso falar. Do Tom Dixon? É que ele é incrível. Ele faz de tudo. Mas lá ele estava num espaço maravilhoso, além do que era como se fosse um grande jardim, no final, que era dentro de um castelo. E o que fala um pouquinho da Prada? Olha, a Prada... Eu estou te sugerindo, porque eu estou com o roteiro aqui do que eu sei das coisas. A Prada fez uma fundação maravilhosa. Eles construíram uns galpões. Pegaram uma área tombada e, dentro disso, fizeram um retrofit. E fizeram um galpão, dentro dos galpões, construíram alguma parte mais moderna de arquitetura. E, assim, onde era velho, ele pintou de dourado o prédio. Então, você está vendo agora que tem a parte dourada com o telhado antigo. E, de repente, tem essa parte arquitetônica supermoderna. E, dentro, é tudo muito prático. Essa é fora da feira. Fora e salone, é a Fundação Prada. Todo mundo tinha que ir, porque lá tem biblioteca. É porque é importante que todos saibam que, em Milão, quando acontece a feira, paralelamente à feira, acontece um monte de outras coisas. É onde tem as grandes instalações. Porque, lá na feira, eu vou também depois falar para você um pouquinho da Cártel, que, para mim, era uma das grandes montagens da feira, que tem umas fotos lindas, que eram todos uns túneis que você entrava e saía, em tons de vermelho e verde. Mas a Prada, quando fez esse projeto de arquitetura, fez tudo muito como se fosse uma obra, uma fábrica. Então, o banheiro é uma fábrica, tudo é de metal, onde você guarda as bolsas, que você não pode entrar, porque tem a parte do museu. Você não pode entrar no museu da Prada com bolsas, ou nem com nada, carregando nada. Entendi. Nem uma bolsa. Você tem que deixar a sua bolsa na chapelaria. E o Armani? George Armani. Ah, o Armani é tu. É o que você mais gostou, não? Não, eu gosto de todos esses. Cada um tem a sua peculiaridade, como você está vendo. O Armani construiu um museu que chama Armani Silos. Tudo naquela região lá fora de Salone, que é maravilhosa. E você tem um museu do Armani, que chama Armani Silos. Você não sabe os vestidos. Você pode usar qualquer vestido que estava lá hoje, porque é perfeito. Eu podia pegar um deles e sair, porque eles são atemporais. É incrível. E teve um desfile, se assistiu ao desfile? Se assistiu ao desfile, maravilhoso. Mas o mais lindo é a montagem dessa parte do Armani, que ele põe à luz, ao Armani, a iluminação deste museu. Se eu fosse alguém da moda, alguém que trabalhasse com iluminação, eu pegava o apião só para conhecer o museu, porque é perfeita. Você entra numa região mais escura, só a roupa iluminada. Você não consegue tirar uma foto de você mesma, porque não tem luz no resto. Nada de selfie. Nada de selfie. E você não se sente no escuro, porque a luz projeta de lá, com o fundo todo prateado, com telas pratas, que não são pratas, mas dá essa sensação que você está vendo agora. São técnicas de iluminação especiais. Não, perfeito e chique. Tudo chique. Agora, o museu está marcando 40 anos de Armani. 40 anos de Armani. 40 anos da marca. Muito chique. Tudo que ele faz é perfeito. O hotel dele é perfeito. O doce. Você já comeu o docinho dele? A geleia dele é perfeita. O chocolate, a flor que ele monta é perfeita. Olha, ele é uma coisa, viu? Não dá ponto sem nó. Casa Vitra. Bota no ar a Casa Vitra agora. A Casa Vitra, a Vitra sempre... Sabe aquelas cadeirinhas? Aliás, tem na Casa da Cis, tem umas cadeirinhas da Vitra que são na escala 1 para 6. Quando eu era arquiteta... Se diminuiu na escala. Quando a gente está começando a arquitetura, a primeira coisa que a gente estuda é a Bauhaus, daquela época toda dos clássicos, né? E a Vitra sempre produziu as cadeirinhas que produzem grande e pequenininhas. Aliás, elas são bem mais caras do que as normais. Então, eles montam na feira os lançamentos, algumas releituras. E fora da feira tinha essa Casa Vitra, que era uma casa inteira montada, colorida, com rosa, amarelo, verde. Com os sofás, por exemplo, que eu pus na casa de uma cliente há oito anos atrás, que hoje está perfeito, porque é a mesma coisa na releitura do tecido. Entendi. Então, é muito colorido, tem milhares de cores hoje. E você pode sentar nos sofás e experimentar. Aí você tem toda a exposição de tecidos, onde você pode mexer, misturar os tecidos. Próximo aqui na minha relação é... A Mói. A Mói é uma amostra que é fora Salone também, que também foi uma grande inovação. Ela que lançou, por exemplo, essas imagens enormes dentro da decoração. Então, foi uma pegada bacana, que muita gente copiou e está agora muito em voga, porque você faz aquele estouro, assim, tipo um trem chegando e a sala de jantar na frente. E sempre com lançamentos incríveis, sempre ela tem aquela pegada da iluminação diferente, da cadeira, do sofá. É uma exposição que você merece ser vista. Nendo. Eu estou falando aqui... Nendo, Nendo. Só para despertar a Brunete para a Caroline. Nendo. Nendo é um arquiteto incrível. É o estúdio dele, né? Esse ano ele fez várias variações... É japonês. Ele é um japonês. E ele fez muitas interpretações de cadeiras. As cadeiras são loucas. Elas são as cadeiras, depois ela tem um braço, como você está vendo, que arrasta no chão de metal. Então, tinha uma... Era fora. Mas essas cadeiras são para ver ou para sentar? É, tudo para ver, né? Mas você pode botar no hall de um etal. Vai sentar, não tem conforto zero. Mas posso falar? Isso desperta a sua criatividade. Posso botar uma delas no hall de entrada da sua casa? Eu posso botar de um lado? Porque ele diz que parece todo mundo num circo. Você pode se imaginar, onde quiser, que uma das cadeiras te acompanha. Nendo, é louco mesmo, hein? Mas ele é um máximo. Fez umas coisas muito lindas. Agora, fala um pouquinho, Brunete, de outra coisa que acontece paralela ao Salão de Milão, que é a Trianale. A Trianale é um museu, né? Que está sempre lá e tem sempre exposições permanentes. Exposição de papel, não tinha? Tinha uma linda, maravilhosa. Essa exposição de papel... Olha, eu fiquei, acho que uma hora e meia lá dentro, porque eu não acreditava que isso aqui que vocês estão vendo é papel. Dá uma olhada no japonês que fez isso. A Mauri, ele deve ter uma paciência. Olha o tamanhinho do papel. Mas assim, tão pequenininho. Mas é uma coisa que você não acha que é papel. Você acha que é tecido, você acha que é fio e é papel. A exposição é a vigésima primeira. Não, não do papel. A Trianale é a vigésima primeira. É. E foi toda voltada para... Não, tem várias. A Trianale é um museu permanente. E quando acontece Milão, tem sempre as exposições. E a mais... Tem várias, né? Tinha uma de renda maravilhosa, que eu posso mostrar para você agora, assim, que era toda de renda, tudo que era feito à mão, tudo artesanal das mulheres. Uma loucura. Você não sabe o que pode ser feito com linha e agulha. Puxa, Brunete, você é tão famosa, é tão preferida na arquitetura e na decoração. Para você voltar com esse entusiasmo, é que a fila estava realmente... Estava linda. É que eu tenho um olhar de como eu estivesse na Disney, Mauri. Eu sempre acho Milão a Disney dos arquitetos. Então, para mim, uma vez, vou te contar uma história. Eu marquei um encontro com o Karim Rashid para marcar uma palestra dele no Brasil. E ele marcou o encontro na Vitória e Manoeli. E é lógico que eu achei que ele tinha feito um sofá. E eu fiquei andando naquela avenida, era um lançamento. E não achava a loja de sofá. Voltei para o hotel triste. Cheguei lá, porque meus amigos tinham ido para outro lugar. Eu nem fui, não jantei aquele dia. Quando ele me ligou, ele falou, onde você está? Eu falei, mas eu estava procurando a loja. Não achei. Ele falou, mas não era uma loja, era uma confeitaria. Eu tinha desenhado um bolo junto com o orquiola, junto com os campanas. Eu falei, não estou acreditando. Eu passei na frente 200 vezes. Foi aí que eu aprendi que Milão é uma Disney. Então, tudo é design. Então, tem um carrinho de bebê muito engraçado. Você vai morrer de ver esse carrinho. Você fotografou? Claro. Você vai morrer. Bota no ar, Paula. O carrinho de bebê. É a coisa mais incrível do mundo. Então, tudo é muito louco. É muito divertido. E até o doce é projetado, a Mauri. Tudo eles levam muito seriamente. Não é uma brincadeira. Quer dizer, nessa altura do campeonato, eles já devem estar preparando o do próximo ano. Ah, já. Com certeza. Tem que ser assim, não é? Inclusive, porque o que eles põem na feira é um protótipo, os lançamentos. Então, para sair o móvel, vai demorar mais quase um ano para lançar. A não ser as empresas muito rápidas, que já têm isso, já tinham feito um lançamento, uma van premier. Mas quem lança na feira, lança um protótipo para ver se primeiro é aceito e se para de pé. Adoro. Linda. Obrigado, Brunete. Meu amor, adorei te ver. Brunete Fracaroli. Bacana, hein? Muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado. Que bacana. Eu não fui, mas quando eu não vou, eu tenho alguém do quilate, da qualidade de uma Brunete Fracaroli para trazer para a gente. Mas eu tenho uma lembrança para você. Posso eu te dar? Cadê? Ó, eu tenho um amigo. Esse aqui? É. Não, eu vi isso aqui, eu não sabia. Não, isso aqui é uma coisa que eu preciso falar. Mas isso aqui você vai me dar de presente? Eu não sei. Vamos ver se eu vou dar. Deixa eu te contar do meu amigo. Deixa eu colocar aqui. Ele tem um escritório chamado Brito Charret. São os dois amigos americanos que eu tenho em Miami, que fazem essas esculturas maravilhosas. E eu fui atrás dele porque eu vi num restaurante peruano isso. E eu quis comprar, eles falaram que não vendiam. Eu fui atrás, eu joguei no Google e ele mandou de presente para você. É lógico que eu vou dar uma redecorada na sua casa e vou levar. Fala. Adorou. É meu. Manda, fala, agradece para o Jay. Eu adorei, não me adorei. Agradece para o Jay. Vamos deixar aqui no estúdio. Não é lindo. Como é o nome dele? É para a sua casa, não é para o estúdio. Como é o nome dele? Jay Brito. Jay Brito. Eu quero que você venha aqui e mostre as outras criações suas. Suas, claro. Tão interessantes quanto essa. Vamos convidá-lo, tá bom? E eu vou levar lá na sua casa para botar lá. Para ficar lindo. Acho que eu vou deixar aqui no cenário. Não vai não. Não vai não. Ali eu tenho. Agora nós temos uma novidade no cenário que é... Que o Gandini mandou, não é? Que é uma peça da Kia Motors aí no cenário. Não. Olha, achei a Brunette muito magrinha. O Sidney Oliveira falou. Ah, Brunette, você está muito magra. Está muito magra. Eu adoro. O Sidney Oliveira está solteiro, viu? Ah, meu Deus do céu. Olha o meu padrinho. Menos a Mauri. Menos a Mauri. Menos ele fala. Olha aqui. São as vitaminas do Sidney. Meu parceiro. Deixa eu ver o que ele mandou para você. Não é para emagrecer? Não tem para emagrecer? Não, não, não. Isso não é para engordar. Para fortalecer. Ah, isso sim. Para a sua criatividade ficar sempre bem calibrada. Minha cabeça e bem no lugar. Adoro. Ó, magnésio, cálcio, zinco e vitamina D. Adoro, Mauri. Olha o que mais que ele te mandou. Delícia. Olha só. Um multi ômega. Todos os ômegas. Toma um por dia de cada um? Hã? Toma um por dia? É um por dia. Você toma? Eu tomo todo dia. Por isso você está ótimo. Adoro. Olha quem toma também aqui, ó. Quem? Neymar. Adoro ele. Um beijo grande, tá? Brunete pra Caroli. Quem quiser mais brunete, vai na Casa Cor. Vai, que ele está lá. Casinha, casinha. Está linda. Você tem que ir lá. Eu vou lá. Obrigado. Beijo, meu amor.